Fala rapaziada, começando mais um vídeo do canal Xavier Tech No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um SSD que foi muito, mas muito vendido no AliExpress Que nada mais que um SSD da Lexar, rapaziada, de 1TB com uma leitura de 7000MB por segundo Tendo aí o seu PCI Express 4.0 Também não só compatível com o PC, mas também compatível com o Playstation 5, tá? E nesse vídeo eu vou estar fazendo upgrade no meu Playstation 5 Ele tá somente com os 825GB que vem, né? Que o meu é o PS5 padrãozera mesmo, Standard Edition E agora eu vou estar colocando aqui mais 1TB de memória com esse SSD Vamos ver se vai dar tudo certo E se caso você queira fazer upgrade no seu Playstation 5, no seu PC De forma barata é só você acompanhar o grupo de promoções do Telegram Tá aparecendo aqui pra vocês no cantinho Pra você estar entrando no grupo de promoções A gente sempre vai mostrar pra você as melhores ofertas Com muitas dicas, com muitos cupons pra você conseguir economizar, beleza? Então, basicamente, temos aqui o SSD da Lexar Vamos fazer um unboxing, vamos ver do jeito que ele chega E colocar no Playstation 5 pra estar fazendo esse upgrade E caso você não saiba como que faz pra fazer um upgrade Colocar um SSD a mais, NVMe, no seu Playstation 5 Fique ciente que tem que ser PCI Express 4.0 Não são todas as marcas, os modelos são compatíveis Esse é um deles que é compatível sim E geralmente quando é, a gente também coloca no grupo do Telegram Ou tem especificado no anúncio, né? Dependendo de qual SSD é, beleza? Nesse caso aqui, ele é compatível Então não tem segredo Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês De um vídeo que pode ensinar você a estar fazendo upgrade A gente tem que abrir o Playstation 5 e tal pra colocar E a gente vai fazer unboxing e ver como que ele chega O nosso SSD da Lexar Bom, galera, aqui tem o nosso SSD da Lexar Ele chega muito bem embalado, né? Eu comprei diretamente do Remessa Conforme Paguei R$282,00 já com imposto incluso E é um modelo de 1TB com 7.000MB por segundo de leitura É um SSD M.2, formato 2280, né? Padrão zero aí E o modelo é o NQ790 da marca Lexar, beleza? Então, sem segredo nenhum Essa é a caixinha dele, tá, pessoal? Chega desta maneira aqui pra vocês E tudo certinho, sem erro, beleza? Ele também funciona no PC Que nem eu falei aqui, no caso, o propósito Eu comprei mais pro Playstation 5 E já fiz cagada de rasgar a caixinha Meu Deus do céu Mas vamos tá abrindo aqui agora, galera Vamos ver como que ele chega certinho Deixa eu dar uma forçadinha Porque eu acho que ele tá com Tem as paradinhas no canto, ó Por isso que eu acabei rasgando também Acabei esquecendo de tirar Ele já destruí a caixa dele E tá aqui o nosso SSD da Lexar, galera Deixa eu deixar desse jeito aqui, ó Tem um manualzinho, como vocês podem ver aí, tá? Aí, ó, Lexar O guia de instalação Várias instruções aqui em chinês Deixa eu ver se tem inglês também É do outro lado é inglês E o outro lado é chinês, tá? Então, tem um guia de instalação aqui da Lexar E aqui temos o nosso SSD M.2 NVMe da Lexar NQ790 Então, um formato 2280 padrãozera, né? Pra PC e pra Playstation 5 Então, vamos tá retirando aqui, ó Essa embalagenzinha, galera Com muito cuidado Quando sair voando o SSD E pronto, pessoal Olha só Vai chegar desse jeito pra vocês também E tá perfeitamente aí zerado, beleza? Então, esse aqui é o nosso SSD Vou pegar aqui bem no cantinho pra vocês ver E aqui a gente consegue aproximar E ver com mais detalhes, né? Ele vem com essa desesivinha aqui Provavelmente também serve como um dissipadorzinho, né? Pra ele E é desse jeito aí que você vai tá colocando No seu Playstation 5 ou no seu PC, tá? Simplesmente encaixar diretamente Que ele já vai ficar preso, né? Que depende da sua placa-mãe Já vai ter o parafusinho No caso, dependendo do SSD também Vem o parafuso Acho que não veio o parafuso mesmo Não sei se eu cheguei a derrubar aqui Mas, aparentemente, ele não vem parafuso É só o SSD mesmo, beleza, pessoal? Aqui tem uns modelos que vem o parafusinho Pra você prender diretamente Deixa eu deixar ele de canto aqui por enquanto Pra ver se eu encontro algum parafuso aqui Mas, aparentemente, rapaziada Não vem não, ó Tá vendo? Tá vazia a caixa aqui Não tem mais nada Então, eu vou guardar, né? De volta aqui pra caixa mesmo No formato do jeito que veio Pra gente poder fazer a instalação no Playstation 5 E fazer o teste pra ver se vai funcionar realmente No nosso Playstation, beleza? Então, agora eu volto com vocês Assim que a gente fizer a instalação no Playstation 5 Bom, rapaziada Acabamos de fazer a instalação aqui É muito simples de tirar É que eu tenho medo de tirar Acabou minha esposa tirando a tampa do Playstation 5 Então, olha só Já foi fácil de colocar também É só colocar como se fosse no PC, né? Tem a travinha Você colocou, ele vai ficar meio pra cima Aí depois tem um parafuso pra você fixar E é o mesmo, ó Da Lexar Que eu acabei de mostrar pra vocês no vídeo E agora é só fechar o Playstation 5 E a gente vai ver se ele vai identificar certinho Pra poder fazer a formatação E instalar alguns jogos no SSD, beleza? Certinho? Eu vi, eu vi É que, né? Moe é mais cuidadosa, né, pessoal? Então, eu já tenho medo de ser ogro Pra mexer com as coisas e sair quebrando Então, ela acabou tirando mais fácil ali Já liguei o PC ali certinho Vou deixar ele deitado por um tempo, ó Xbox 360, Play 5 e Play 3 E o que eu mais jogo é mais o Play 5 Quando dá tempo de jogar Então, vou apertar pra ligar aqui, ó Ó, já ligou o Playstation Vamos ver se vai mudar ali o canal Porque é automático, né? Pra mudar sozinho Aguardando, esperando, esperando E ver se vai identificar também o SSD da Lexar Para a China, 280 reais Se colocar 1TB de memória Tá bom demais, né? Aí, ó Para usar o SSD M12 Você precisa formatá-lo Beleza? Então, a gente tem duas opções aí, ó Não formatar E desligar o Playstation 5 E formatar Vou colocar aqui pra formatar Já tá fazendo a formatação Não sei se é demorado Parece que é rápido, ó 38%, 44% já E isso já vai expandir Pra você colocar vários jogos, ó Aí, ó Velocidade de leitura de 6.508 MB por segundo Ele identificou Beleza? Então, vou colocar um OK aqui O SSD foi formatado Para alterar onde os jogos serão instalados Vou para a configuração Armazenamento Local de instalação Ok Recriando um banco de dados E beleza, rapaziada, ó Parece que deu certo, né? Agora o que eu vou fazer? Vou tá colocando aqui nas configurações do Play Deixa eu ver aqui Armazenamento E aqui a gente tem o SSD Aqui, ó Já identificou Lexar, SSD, NQ790 1TB, rapaziada Agora a gente tem aí quase 2TB de memória, né? Ó, pra vocês verem que o meu console já tava quase cheio, ó Praticamente os 825GB que vem, né? Fora o sistema que consome uma parte Tava sobrando só 11GB Agora sim a gente tem 1TB sobrando E até que foi fácil Eu achei que ia ser difícil pra fazer o upgrade Tem gente que coloca 4TB no Playstation Eu não tenho tanto jogo assim pra colocar um 4TB Até porque é caro também Mas, aparentemente, tudo certinho, rapaziada Vou instalar um jogo no SSD E ver se vai rodar certinho também Aí, rapaziada Acabei de instalar aqui o Hatching Clank Coloquei no SSD da Lexar E vamos ver se ele tá certinho armazenado Ó, aqui nas informações a gente consegue ver, ó Que ele tá instalado diretamente É no armazenamento SSD M.2 O Playstation já tá aqui bonitinho Aquele controle da minha namorada Antes que alguém fale, né? Porque o meu tem os negócios do Deadpool Então, olha só, rapaziada Vamos colocar pra abrir o jogo aqui Pera aí, deixa eu me arrumar aqui Porque tá difícil de segurar o celular ao mesmo tempo E vou colocar pra abrir Vamos ver se vai abrir rapidão E... Um... Rapaz, eu nem dei muito de contar direito Eu ia começar a contar Mas é porque é um SSD de 7.000 MB Pergunta de leitura Embora o Playstation mostrou 6.500 A gente sabe que não fica constante, né? O 7.000 Mas, certamente aí Tá funcionando aí o SSD normalmente Vocês viram que tá instalado no SSD E o Playstation funcionando Perfeitamente aí, ó Tá abrindo aí e tal Vamos ver se vai demorar pra carregar os menus É muito rápido, né? Praticamente aí Instantâneo, rapaziada Ó, o motor já tá vibrando até aqui Mano, tá funcionando certinho, rapaziada Aí, ó Tem que configurar e tal Mas tá funcionando certinho Então, o SSD do Alixar Tanto pra PC Ou pra Playstation 5 Tá mais que aprovado Bom, rapaziada Então, basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou deixar o link do SSD Na descrição pra vocês E também Não esquece de acessar o grupo de promoções do Telegram Porque lá a gente sempre deixa pra vocês Com ofertas Cupom de desconto Cupom exclusivo do canal Que, inclusive, eu vou deixar na descrição Vai funcionar em muitos produtos do Aliexpress A gente tá com uma parceria no Alie aí Que tá dando os cupons insanos pra vocês aí De até R$115,00 de desconto Então, aproveita os critérios Vão tá tudo aí embaixo E o SSD tá mais do que aprovado Tanto pra você colocar no seu Playstation 5 Ou pra você colocar no seu PC Tá de ótima qualidade É o da Alixar, beleza? Então é isso, rapaziada Deixa o like pra não fortalecer Se inscreve Ativa o sininho Tamo junto Até a próxima Minha Neiser Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí